Primeiro Samuel, no capítulo 2. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2. Iremos ler a partir do verso 1º. A todos que têm a Bíblia, convido que possamos juntos ler, é os que não têm, que possam prestar bastante atenção na leitura, para ter a correta interpretação do texto. Se todos acharam e estão na comunhão, lemos com a ajuda de Deus e Guia do Espírito Santo. Amém. Diz o título da palavra, o cântico de Ana. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiu coisas árduas da vossa boca, Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória, glória ao Senhor. Todos nós conhecemos, já ouvimos, esta parte da escritura. O cântico de Ana. Ana é uma mulher estéreo, que achou graças aos olhos de Deus, E quando ela foi, junto ao sacerdote Eli, clamar ao Deus Altíssimo, pela situação que ela vivia, porque ela era estéreo, o sacerdote achou que ela estava embriagada, porque ela só resmungava. E ela falou, não, meu Senhor. E ela confessou ao sacerdote o motivo da tristeza dela. E ela tendo confessado, irmãos, o sacerdote tomado por Deus, abençoou aquela mulher, e Deus abriu a madre, e ela gerou. E aqui nós lemos um trecho muito pequeno de um cântico, uma oração de agradecimento que ela faz ao Deus Altíssimo, pela graça que ela havia alcançado. amados irmãos, o profeta Samuel foi um homem muito importante, foi o último juiz, só que ele é fruto de um milagre. E ele foi criado no templo, em virtude do voto que ela fez ao Senhor. e ela pagou o voto dela, oferecendo o próprio filho para ser criado no templo. E nesse período da história, o sacerdote Eli, ele deveria ser sucedido pelos filhos dele. mas tanto o sacerdote quanto os filhos estavam em desobediência. E o Senhor preparou uma novidade, um milagre. O Senhor fez acontecer da onde era impossível uma nova criança ser preparada para assumir o lugar do sumo sacerdote. está entendendo, irmãos? Que quando chega numa situação que é impossível, o Senhor está criando um caminho para fazer algo que vai mudar o curso da história. Poderia ter sido uma criança de um ventre normal? poderia ter continuado a história de Eli, os filhos de Eli, mas não. O Senhor mudou a liderança. O Senhor mudou a herança do sumo sacerdote. irmãos, o Senhor trabalha no impossível. O impossível da tua vida tem o dedo de Deus. O impossível na minha vida tem o dedo de Deus. Eu não sei como está o teu coração nesta noite, aonde que você está com os teus pensamentos, mas a palavra do Senhor é clara no sentido de que assim como o Senhor foi com Ana, o Senhor será na tua vida também. Aqui nós falamos de cântico, de alegria, de renovo, de vida, de saúde, de esperança. Que o Senhor possa colocar cântico de alegria na tua boca também, meu irmão. minha irmã. Todos nós passamos por tempos da nossa vida. Quando somos criança fazemos alguma desobediência, somos castigados pelo pai, pela mãe, ficamos tristes. Depois a gente cresce e começa a ter problema na escola. Depois a gente começa a querer ter alguém uma namoradinha, um namoradinho, começa o coração, os sentimentos começam a florar. Vem o tempo de nós decidirmos a nossa vida a respeito dos estudos, do trabalho. E depois temos a situação de gerar família. Uns acabam concebendo filhos fora de época, outros ficam precisando encontrar um parceiro, uma parceira para construir uma família. E são as tribulações da vida do cotidiano. Depois você constitui família, parece que quanto mais filhos têm, menos dinheiro ganha. E parece que a vida é de luta em luta. Depois está o tempo que o Senhor permite em muitas casas de haver momentos de as pessoas ficarem sozinhas, há uma separação. Irmãos, irmãs, não estamos aqui para adivinhar o teu problema. Estamos aqui para transmitir o que o Senhor colocou no nosso coração. E a palavra de hoje para a tua vida é cântico de vitória, é cântico de Ana, é o Senhor operando no impossível, porque o Senhor faz na maneira como Ele quer na nossa vida. E aqui o texto da palavra. Fala que Ana teve o coração exultado ao Senhor. Exultado. Glorificado ao Altíssimo. Até a boca dela se dilatou, se dilatou, ela abriu sobre os inimigos, porque ela estava muito alegre no Senhor. Porque imagina uma mulher estéreo, era muito criticada, discriminada pela sociedade que ela estava inserida. Mas o Senhor mudou o cativeiro dessa mulher. E aqui também a palavra fala, amados irmãos, que não há santo como é o Senhor que fez esse milagre na vida dela. E não há outro Deus fora o nosso Deus. e não há nenhuma rocha, força, peso maior do que o Deus de Ana, do que o teu Deus, do que o nosso Deus. E aqui ela deixa um recado para você, para mim, ela diz assim, não multiplique palavras de altíssimas altivezas, nem saia coisa árdua da sua boca, porque o Senhor é Deus de sabedoria e por ele são as obras pesadas na balança. Irmãos, frustração, problema, projetos interrompidos, discriminação, todos nós vivemos. Mas hoje, segundo o conselho do cântico dessa mulher que foi amada por Deus e que o mesmo amor que estava sobre ela possa cair sobre a tua cabeça, sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, no cântico dela ela não fala assim, bem que eu sabia que eu iria prosperar, que aqueles amaldiçoados daquelas pessoas, não, que aqueles que me criticaram, bem feito, olha o que aconteceu, não, ela falou, cuidado com o que você fala, quem você amaldiçoa, amaldiçoa, porque o Senhor tem olhos e ouvidos para ouvir tudo o que nós falamos, para ver tudo o que nós intentamos e fazemos. Desejo o bem, seja um abençoador. irmãos, para que nós possamos chegar na tua casa, precisa haver energia elétrica, não é isso, irmão Bruno? Precisa ter energia elétrica na luz que nos ilumina, no microfone, no som que chega, na internet, no computador, tem que ter energia. E a energia, ela é um fio, ela é conduzida por um fio de cobre. E quando você interrompe a condução daquela energia, não chega do outro lado. Quando você pega uma lâmpada e ela está acesa, ela fica incandescente, ela brilha, a luz surge. E se você corta a energia, não tem como haver energia, não há como surgir luz, brilho naquela lâmpada. Então ela não tem valor. O que está dentro de você aquilo que sai da tua boca é o que o Senhor fará na tua vida. Então muito cuidado pelo conselho da palavra, pelo conselho do cântico dessa mulher, que foi uma mulher especial nas escrituras. Veja os irmãos num ambiente muito, não sei se é machista, mas uma sociedade onde a mulher tinha muito pouco, pouca voz, pouca abertura, pouco direito. Está nas escrituras que ela estava aos pés do sacerdote, então ela estava no templo. Só que a mulher não podia entrar no templo. Veja a especialidade dessa mulher. Ana não era uma pessoa comum e Deus enxergou uma luz dentro dela, ainda que ela estivesse amarga, mas ela estava transbordando de luz. E hoje o Senhor por essa palavra nos convida que todos nós possamos ter luz dentro de nós. quando abrirmos a nossa boca que possamos falar palavras abençoadoras, possamos falar da benevolência do nosso Deus, da alegria que sentimos de sermos servos e servas do Altíssimo. Não critique, não maldiz, não faça nada daquilo, não fale nada que seja repreensível ao nosso Deus. Porque quando você estiver cheia de alegria, de amor, de contentamento, reverberando aos quatro cantos bênçãos, será o tempo da tua exaltação. O Senhor, irmãos, manda a palavra que possamos nós todos entender porque hoje o Senhor não falou de espera, hoje o Senhor falou de vitória. E se o Senhor está falando de vitória e está nos instruindo que Ele quer nos encontrar como uma lâmpada acesa podendo transmitir alegria, luz, energia, bênção, bendizendo as pessoas que estão ao nosso lado, é porque Ele está muito próximo de chegar na nossa vida. Receba essa palavra, receba a comunhão do Espírito Santo na tua vida. Hoje o Senhor trouxe um recado para nós que é o cântico de Ana. Ela cantou ao Senhor por ter alcançado um milagre de ter gerado Samuel. e olha o fruto dessa mulher. Um homem que ungiu dois reis. Um homem que o Senhor falava com ele face a face. Pelo impossível da tua vida o Senhor fará uma grande obra. Tem coisa, irmão, que é impossível. Um ventre fechado não tem jeito. uma enfermidade, uma causa perdida na justiça, uma depressão, um... Fiquei sabendo anteontem de um jovem, um irmão, hoje deve ter uns 30 e poucos anos, eu conheci ele muito menino, criado na igreja, caro, servo de Deus, casou-se com uma irmã também, jovens não têm filhos e a esposa entrou numa depressão profunda, está no fundo de uma cama, não consegue tomar banho, enfim, a vida dela parou. Irmãos, quando você se depara com uma situação dessa, é só Deus. Quando você vive uma situação dessa, você entende como nós somos limitados. Quando você vê uma pessoa no fundo de uma cama, uma enfermidade que os órgãos começam a parar, ainda ontem recebeu um pedido de uma irmã para orarmos pela mãe dela, para fazer a unção, porque ela começou a ter uma bactéria no sangue, está em coma, induzido. Quando você vê nessa situação, você fala, é só Deus. Irmão, irmã, o teu problema é só Deus. só que o Deus que você segue é o mesmo Deus, essa mulher, é o mesmo Deus de Ana. Creia no Senhor e o Senhor fará uma obra grande na tua vida. Creia no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor e o Senhor fará um milagre na tua casa e no meio da tua família. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. Recebamos ela como vinda do trono da glória de Deus. A inspiração dessa palavra foi a inspiração do Altíssimo e que ela possa ter total cumprimento na tua, na minha, nas nossas vidas. Recebamos essa palavra e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor.